Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, bem-vindos ao Viva Voz. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, mas antes de apresentá-lo, eu quero falar uma coisa para vocês, que está lá nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Vamos lá, nos versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi uma ordem, uma mensagem que Jesus deixou para a gente. E de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho. Como igreja, como noiva do Cordeiro, temos a melhor mensagem a ser transmitida, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna com Deus. E hoje, aqui no estúdio da DEC TV, aqui no Viva Voz, nós estamos recebendo o meu pastor, o pastor Gilberto, pastor aqui do Tempo Central. Tudo bem, pastor? Ô, Carol, tudo bem? Graças a Deus. Muito bom estar aqui, tá? Muito bom. Vamos falar de um tema... É atual, né, pastor? Bastante. Tem muitas obrigadoras aí. Bastante. Vamos falar um pouquinho de desafios. Os desafios aos pastores e à igreja nos dias atuais. Pastor, e para começar, né, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo, qual a maior dificuldade, ou quais as maiores dificuldades, pastor Gilberto, das igrejas atualmente, nos dias atuais ou nesse último século? Carol, quando a gente fala do último século, vamos destrinchar isso aí, né? Quando a gente fala do último século, nós estamos falando aí de um avanço muito grande. Esses dias agora, até um dos nossos professores aqui falou uma coisa muito interessante. Nos últimos 200 anos, nós saímos da carroça e estamos no avião, um avião supersônico. Então, esse avanço trouxe muitos benefícios, mas trouxe também grandes dificuldades. Qual que é a dificuldade? É acompanhar essa evolução. Então, para nós hoje, como igreja, eu acho que é um dos desafios muito grandes, é acompanhar essa evolução, acompanhar esses grandes desafios, né, que a gente partiu de uma era bem arcaica para o que a gente está vendo hoje. Então, como igreja, assim, num contexto geral, acompanhar essa evolução é um desafio. Agora, quando a gente traz para os dias atuais, desse momento de pandemia, para nós, um dos grandes desafios é lidar com esse isolamento, esse distanciamento, né, principalmente agora, nesse momento aí de onda roxa, onde os nossos tempos estão fechados, a gente está tendo que lidar com as mídias, igual estamos aqui agora. Então, isso é muito complicado. Isso é... Igreja precisa desse contato, desse calor humano. E lidar com esse distanciamento, nesse momento agora, eu acredito que é um dos grandes desafios, talvez até o maior, para nós, lideranços. É, pastor Gilberto, e já falo, né, e quando a gente fala de igreja, hoje tem muito termo das igrejadas, mas quando se fala de igreja, ela é muito mais que uma instituição moral? Muito mais, Carol. Para ser sincero, o que é moral? Vamos definir esse termo, né? Moral é um conjunto de valores, que entra a ética, entra o próprio moral, são valores intrínsecos, tá, do ser humano. Então, quando nós falamos desses valores, esse conjunto de valores da sociedade, do lugar, do ambiente onde nós vivemos, eu penso que a igreja vai muito além desses valores. Os valores que a igreja preza são muito maiores que os valores morais, apesar de que nós também defendemos os valores morais. Mas a igreja está um pouco além. Quando nós falamos do reino de Deus, não tem nenhuma moral aqui, humana, que excede o grande moral do reino de Deus. Então, a igreja como instituição celeste, mas terrena, porque nós estamos aqui, ela excede tudo que se fala de moral. Moral é muito bom, necessária, tá? Mas quando a gente fala de reino dos céus, a igreja excede tudo isso aí. O conteúdo da igreja vai muito além. Na verdade, olhando todo esse cenário, esse ambiente, que a gente pode visualizar hoje, com a história dos desigrejados, né? Eu, Carolina, não sirvo para ser uma desigrejada. Foi uma das lições que eu aprendi. E que, realmente, a igreja, ela está amparada por Deus mesmo. O mundo precisa dela mesmo. Quem tem, acha que não precisa, que só precisa de dar a palavra, de Deus, assim. Mas eu acho que a igreja dá a base, né? Ela evangeliza, ela cuida. Se você vem aqui, você vai renovando a sua força, você vai renovando a sua mão todo dia, você vai ouvindo. E como faz falta, sabe? Passou? Como faz falta? É como se você estivesse perdendo espiritualmente. Ânimo mesmo, força. Eu não sei se o senhor enxerga, o que o senhor acha desses desigrejados? Ó, e por incrível que pareça, nós temos uma pesquisa bem recente, esse desigrejado hoje no Brasil, é um número assustador. Quase que dá para formar uma outra igreja, ou talvez até mais, Carol. Impressionante, né? E quando a gente amplia isso a nível mundo, nós nem se fala. Então tem muita gente hoje que, esse termo desigrejado, é nada mais, nada menos assim, eu posso ser crente em casa, ou eu posso ser crente sozinho, ou eu não preciso de um pastor, não preciso de uma liderança. Isso é um termo muito complicado quando nós falamos de igreja. Nós não fomos feitos para viver de forma isolada. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Quando a gente olha o contexto criação, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou para viver em grupo. E quando a gente analisa o Novo Testamento, falamos disso, é recente agora na Escola Dominical, quando a gente analisa o Novo Testamento e olha os dons espirituais, os dons espirituais só são úteis quando é usado em favor do próximo. Só? Para mim, não. Eu não posso usar o dom espiritual por uma autossuficiência, ou por uma autopromoção. Os dons espirituais só são úteis, eles são úteis quando são usados em favor do próximo. Isso é igreja. Nem só os dons espirituais, tudo aquilo que o Senhor concede para você de bênção, seja uma coisa material, espiritual, Deus não vai te perguntar o que você tinha, Ele vai perguntar o que você fez pelo outro com isso que eu te dei. Verdade. Essa frase não é minha, é do professor Joastra, eu gosto sempre de compartilhar coisas boas, eu sempre compartilho. Quando Jesus falou do amor ao próximo, a parábola do bom samaritano, os judeus tinham uma... eles não tinham uma noção de próximo igual nós temos hoje. antes de Jesus a noção de próximo para o judeu, quem era o próximo para o judeu? O compatriota. As pessoas da mesma nação, da mesma pátria, da mesma língua, do mesmo grupo ali. E Jesus quebrou isso na cabeça deles, quebrou esse paradigma. Quem é o próximo? A pessoa que precisa de ajuda e que muitas vezes é uma pessoa distante da sua etnia, distante do seu meio de convivência, do seu ambiente, do seu habitat. Então próximo para nós é todos aqueles que precisam de ajuda. E a igreja está aqui exatamente para fazer isso. Se a igreja não estiver fazendo isso, ela está errando o alvo. E pastores, você acha que a gente como igreja, como cristão, a gente ainda é fraco, ainda peca no sentido assim, a gente prega pouco o evangelho? Esses dias eu estava lendo um livro, que estou amando, foi até presente do pastor Sebastião Corrêa. E lá, em determinada história, ele faz uma estatística, é verdade, pergunta assim, quantas, pelo menos, se você perguntar a todos que você conhece, pelo menos uma vez na vida, alguém que é ser muito de Jeová, já tocou a campainha da sua casa? Ou dos seus conhecidos? Pode perguntar. Na minha casa já, não sei, na sua, passou, porque já tocou. independente do que eles pregam, nós não estamos aqui para isso. Mas e você? Quantas vezes na sua vida, você já falou de Jesus para os seus vizinhos? Isso me fez refletir, sabe? É uma pergunta muito difícil, mas real. Mas real. Ela é confrontante, e precisa ter isso aí. Hoje, quando a gente fala, é o texto inicial que você leu, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos, está no imperativo, ide, isso é uma ordem. Isso faz parte das duas comissões de Jesus. Fazer discípulos, batizar esses discípulos em nome de Jesus, é uma ordem deles, não é um pedido, é uma ordem. E eu vejo que a igreja hoje, a igreja atual, nós, de certa forma, nós perdemos essa essência. A verdade é essa, Carol. É uma realidade dura, mas a gente precisa falar. Eu falo assim, de falar mais do céu, de falar mais de Jesus. Quando eu não falo do céu, é sinal que eu não estou me preparando para ir para o céu, é que eu não estou preparado para ir para o céu. A verdade é essa. Então, nós precisamos falar, assim, urgentemente, da importância da igreja, do que Jesus fez por nós, e se é um dever nosso de cristão. Eu acho que a gente peca, assim, porque a gente não fala para os mais próximos, mesmo, para o seu vizinho, para a sua família. e eu fui refletir, realmente. Verdade. Eles sabem, mas a gente nunca chega para falar. Agostinho falou uma frase, uma época, bispo de Hipona, pregue constantemente, quando necessário, use palavras. A gente precisa pregar com o nosso testemunho, é muito importante, mas verbalizar isso aí, verbalizar a nossa pregação é urgente, é um trabalho da igreja. É urgente. Precisamos. Passou lá na parábola, né, do joio do trigo, Mateus 13, vamos lá no versículo 25, vou ler só esse versículo, um pedacinho dele, parábola do joio lá, do 25, fala assim, mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. É, a pergunta é o seguinte, então, existem várias heresias, cada uma mais absurda do que a outra, hoje, sempre existiu, hoje em dia parece que a capacidade criativa aumentou também, então, vamos lá, teoria da prosperidade, hipergraça, entre outras, né, pastores, isso, né, isso, tem se achado isso no nosso meio e vem crescendo, e muitos cristãos, até conhecedor da palavra têm caído, mas isso, isso confirma o que Jesus disse nessa parábola? Outra pergunta boa, viu, você preparou só pergunta boa, viu, Carol? Tem uma doutrina que a gente estuda na teologia, heregiologia, a gente estuda essas heresias, né, a heresia, ela nasce, vamos analisar como é que nasce uma heresia, um texto fora do contexto se torna um pretexto, esse pretexto é uma heresia, eu nunca posso pegar um versículo isolado e fazer uma aplicação dele, então, o que se vê hoje é uma era avançada, lembra que eu falei no início sobre o avanço da tecnologia, é um dos grandes desafios da igreja, porque o avanço da tecnologia trouxe também um avanço, eu não vou falar nem de conhecimento, mas trouxe um avanço de informação, e essas informações não baseadas na Bíblia, eu não posso chamar de conhecimento, é uma informação, isso acaba confundindo muita gente, então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma época assim que a gente tem tudo em qualquer tipo de comentário hoje no YouTube, todo mundo hoje, as pessoas se acham filósofos, se acham inteligentes, eu não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que todos hoje fazem comentários, e a gente precisa apurar que comentário é esse, se não for baseado na Bíblia, é uma heresia, foi Jesus que falou isso, mas esse avanço do conhecimento, esse avanço da informação, proliferou muita heresia, muita mesmo, e cumpre certinho essa palavra de Jesus está muito certo, isso aí é o tempo, é o tempo, é o tempo de hoje, e como escapar dessas heresias, é a palavra, só a palavra, a palavra que combate, é igual os crentes do Iberéia, examinar tudo, examinar tudo, João 5,39, examinar as escrituras, porque cuidar externelas a vida eterna e são elas que testificam de mim, e a escritura nunca mudou, passou, ela nunca adaptou a nenhum tempo e a nenhuma pessoa, verdade, é porque eu tiro lá um pequeno versículo ali do contexto, até um sofismo, eu inverto a verdade ali, às vezes para adaptar a minha vontade, eu vejo muito isso também. Quer ver um negócio, Carol, que é muito interessante, tem um texto de provérbios, não remova os marcos antigos que puseram seus pais, já vi tanta gente falando besteira em cima desse versículo, que marcos antigos são esses, aí vem falar de costume, vem falar de doutrina, vem falar que as pessoas não podem mudar os costumes antigos, as práticas antigas, o texto em si não está falando de costume, não está falando de doutrina, está falando de roubo, marco aqui eram, eram partes territoriais e em um costume muito antigo, quando os maridos morriam, aí as pessoas que eram, faziam divisa do terreno, queriam roubar terra dos outros, então o que eles faziam? Eles arrancavam aqueles marcos, alargavam o terreno deles, mas diminuíam da pobre viúva, então por isso que a Bíblia é enfática nisso, a não remova o marco, ou seja, não roube, está vendo que não tem nada a ver com costume? E muita gente usa isso aí, eu estou falando assim, é uma coisa simples, mas em cima dessas heresias que surgem hoje, pega muitos textos isolados e faz isso aí, eu vou usar um termo pejorativo, um balai de gato. É, e gente, Jesus já tinha previsto tudo isso, ele já sabia, e ele já tinha avisado. Verdade, verdade, Carol. E mesmo assim nós caímos, não é, passou? Corre o risco, né? Corre, corre o risco grande. Se eu estava falando de informação, hoje, uma criança de sete anos, ela tem mais informação que, por exemplo, César, o imperador romano que tinha na época dele, como que está avançado e como que se a gente não filtrar, a gente cai em muita coisa. Quer ver como é que isso aumentou? Na década de 90, eu lembro que eu fui em um programa de rádio, na rádio Caratinga ainda, com o pastor João de Deus. João de Deus Santana me convidou, eu estava solteiro ainda, bem no início da década de 90, 95, 96, por ali afora, ele falou comigo assim, olha esse texto de Daniel, o evangelho que a ciência ia multiplicar. Aí ele pegou um discão daquele, né, que nós chamávamos de bolachão, que é vinil, cinco músicas de um lado, cinco do outro, lado A e lado B, aí ele pegou um discão daquele que ele vinil, dez músicas, e ele pegou na época um aparelhinho igual um pendrive e falou assim, ó, esse aqui cabe dez, esse aqui cabe mil. Não somou dez mais dez é igual a vinte, multiplicou. Olha que pontos. Então, é o que eu falei, há 200 anos atrás nós estávamos falando de carroça, fazemos entrada de carroça, pompe, correio, como é que era? O correio de antigamente e hoje. né, então isso é muito, isso é muito sério. É muito sério. Nós vamos para um breve intervalo, pastor, e daqui a pouco a gente está de volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais. Voltamos. Vamos continuar com esse assunto sobre os desafios dos líderes, dos pastores e da igreja atualmente. E pastor Gilberto, vou te fazer essa. A gente já até falou um pouquinho a televisão, as mídias sociais, até mesmo o rádio hoje em dia, porque eu sei que tem muita gente que ainda ouve muito rádio, podem lançar a semente no processo da evangelização e atingir muita gente que normalmente não iria à igreja. Aí a gente até comentou um pouquinho no início, mas isso tudo pode substituir a igreja e por quê? A gente até falou no início, mas acho que aqui a gente pode aprofundar um pouquinho. Bom, boa pergunta. Carol, enquanto você estava fazendo essa pergunta, elaborando, eu estava pensando aqui, eu tive um professor na pós, doutor Eugênio Maria Gomes, quero até aproveitar e mandar um abraço para ele. De vez em quando ele assiste lá e tal, isso é muito bom. O doutor Eugênio falou um negócio que a gente um dia fazendo sobre marketing e ele falou o seguinte, qual o marketing que é o correto? Aí surgem várias perguntas, várias respostas e tal. o marketing correto é aquele que atinge um determinado público. Então, hoje nós temos público para jornal, temos público, jornal escrito mesmo, papel, temos público para o jornal virtual, temos para o YouTube, temos para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, para o... TikTok. TikTok, né? É. E o... Spotify, Spotify, podcast, você tem um monte, um público diferente, tudo isso é mídia, mas nada substitui o convívio da igreja, o corpo a corpo mesmo, isso é fantástico. É... E isso é tão fantástico, esse convívio, o próprio salmista me falou, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A mídia é muito bom, é necessária, a igreja, todas as igrejas precisam atentar para isso, e não é pelo fato de aparecer, não, é pelo fato de propagar o evangelho. Toda a mídia precisa ser para esse fim. Isso é mesmo, lançar a semente. Exatamente. Mas, nada disso substitui, eu acho que o subsídio maior e melhor é o ato de congregar, o ato de congregar. Interessante, Carol, eu vou só puxar um gancho no que nós falamos no bloco anterior, eu, quando a gente fala de igreja, eu penso no exército, e a própria igreja é comparada com o exército, o Senhor é o Senhor dos exércitos. O exército tem o comando, o exército tem a linha de frente, mas o exército também tem o suprimento, a parte de suprimento, tanto é que o termo logística, que é exatamente esse suprimento, surgiu 300 anos antes de Cristo com o Alexandre o Grande, veio de um termo da guerra, termo logística, ou seja, suprimento. A igreja também tem um comando, qual que é o comando celestial da igreja? Deus. Beleza. Mas qual que é o comando terreno? Hoje, a liderança é constituída por Deus, mas tem a frente de batalha também, e tem o suprimento, que é a oração. Então a igreja é completa. O que substitui isso? A mídia é boa? A mídia não é boa, a mídia é ótima, é excelente, mas o convívio cristão precisa ir além da mídia, precisa ir além da mídia, precisa estar junto. A igreja ampara também, é aquele sentido, quando você olha, você vê que aquele irmão, o que ele está precisando, você olha para ele, ele não está bem, você faz esse acompanhamento. As escolas bíblicas, pastor, é importantíssimo, ela é presencial, não pode nem falar assim, é totalmente diferente do que se acompanhar virtualmente, é muito bom, mas presencial é outra coisa. Ah, é outro nível. O batismo, envolve muita coisa, muita coisa. O termo comunhão, é um termo grego, e quer dizer comer pão junto. Comunhão vem da palavra grega, koinonia, que quer dizer comer pão junto. E para comer pão junto, precisa estar junto. Tem que estar juntinho. Não é tudo junto e misturado. Do que os dias, se Deus quiser, nós vamos chegar de novo. Se Deus quiser, Carol, se Deus quiser. Esse tempo talvez foi para a gente perceber o tanto que a gente precisa, né? Tanto que é importante, né? Tanto que é importante. Agora vamos lá. Essa pergunta, né? Ela é até polêmica, e eu acho que ela é polêmica, e muitas vezes as pessoas não entendem. Acham que... Espera. A igreja como instituição formada por homens, ela é falha? Ela é falha? Carol, você só preparou pergunta boa hoje, tá? E é bom para quem está em casa também, está acompanhando, né? E é muito gostoso para a gente poder discutir esses assuntos. Eu acho que a igreja tem que ser aberta a essa discussão. A gente não pode ficar fechado dentro de um contexto e sendo metralhado ou sendo questionado e não poder falar. E as pessoas talvez achando até que a gente é inacessível, né? Não é. Eu sou muito aberto a esses questionamentos. É claro que eu tenho um posicionamento muito firme em cima do que eu penso. Eu penso e defendo questões bíblicas, doutrina bíblica, e fora disso, eu não vou arriscar em falar, tá? Então, Carol, a igreja não pode fechar, ficar encruzulada nesses questionamentos, não pode ficar, assim, só se trancar, né? E não responder essas questões. Eu sou muito aberto nessas questões e eu vou defender, eu tenho um posicionamento muito firme, eu vou defender aquilo que a Bíblia nos recomenda, o que está escrito na Palavra de Deus. Respondendo a sua pergunta sobre a igreja é formada por homens, né? E os homens falham, e falha mesmo. Nós não somos perfeitos. Tanto é que nós precisamos da graça de Deus para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, que vai ser no céu. Quando isso que é matéria se revestir da imortalidade, nisso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso é matéria, vai revestir do imaterial, de coisa espiritual. Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, vai ser assim mesmo. Eu costumo ensinar que a igreja trabalha em duas frentes. A igreja funciona como uma organização, como uma organização, ela tem um CNPJ, ela tem horário, ela tem regras, ela tem uma conduta interna, ela tem um regimento interno, ela tem hora para começar, hora para terminar, tem folha de pagamento, tem os funcionários, tem tudo. Isso como CNPJ, isso como organização. Organização Assembleia de Deus, CNPJ, tal, pastor presidente, tal, pastor local, tal, igrejas, congregações, tais, é assim. Só que a igreja, ela funciona como organização, mas também como organismo. Como organização, é formada por homens, regida por Deus, mesmo assim, tem falha, não de Deus, dos homens. mas como organismo vivo, aí eu, você, Dani, todos nós, todas as pessoas que estamos ouvindo, nós somos parte da construção, parte do corpo de Cristo. Aí não tem falha. Aí não tem falha. Aí não tem. Porque é um organismo vivo. Mesmo nós estando em construção, nós somos um organismo vivo. Então a igreja trabalha essas duas frentes, organismo vivo, corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas também trabalha como organização. A igreja tem um CNPJ, tem as leis a se cumprir, somos submissos às nossas autoridades, desde que se comprometam com a palavra de Deus. Caso não se comprometa com a palavra de Deus, a igreja não tem compromisso com isso. A gente precisa deixar isso bem claro. Então, como organização, pode haver falha sim. E vai haver. Isso é, ah, houve escândalos. Houve. É ser humano, é falha. E aí? Tem que tratar. Só que a igreja tem uma tratativa com isso. Não pode, passar impune, não pode haver uma displicência nesse caso. Não pode. Então, mas pode haver falha? Não só pode como há. Como há. Então, a gente não corre disso aí, não. Isso é verídico. E, né, e meditando sobre isso esses dias, devido a um assunto que uma amiga minha tocou comigo, uma questão que surgiu lá dentro da casa dela, que ela precisava resolver, uma determinada pessoa que ela contratou lá. E, na verdade, é aquilo que a gente estava falando também aqui nos bastidores, né, pastor? A gente fica olhando muito para os homens e esquece de olhar para Jesus. Carol, a gente não pode olhar para os homens. É claro que a gente espelha em alguém. Mas eu posso ser decepcionado por alguém? Posso. Eu posso decepcionar alguém? Posso. É ser humano. Por isso que a Bíblia fala, olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, mesmo que a gente esteja transmitindo, as pessoas reconheçam, né, aquelas falhas, os defeitos que nós temos, o nosso foco é Jesus, né, o nosso alvo final é Jesus. Precisa ser, Carol. E pode haver falhas no processo. A gente até chama isso de que são acidentes de percurso. Isso não pode manchar o brilho do Evangelho. Isso não pode manchar, não pode ofuscar o brilho de Cristo na igreja. Mas pode haver falhas. E a gente vê isso constantemente por aí afora. Infelizmente, a gente convive com isso. Pode acontecer. E o caminho mais certo quando acontecer isso aí é pedir perdão e consertar. E consertar. É o arrependimento. Verdade. E, pastor, antes de fazer a última pergunta, eu ia falar com o senhor o negócio do... Deixa, depois eu falo. Vamos lá na última pergunta que ela vai meditar. Billy Graham disse, pastor Billy Graham, nessa, pode haver muitos caminhos para se chegar a Jesus Cristo, mas um só caminho para Deus, a saber Jesus. Queria que o senhor comentasse essa frase que o pastor fez em uma de suas pregações. Olha bem, quando a gente fala de Billy Graham, não é que eu sou suspeito em falar, mas eu gosto muito de biografias. Tem um livro muito bom, Heróis da Fé, conta a biografia de 20 homens de Deus. e o pastor Billy Graham não estava nessa biografia, mas ele cita alguém que estava, que é o famoso pastor John Wesley. Um pastor metodista, vamos falar assim, lá nos primórdios, né? E John Wesley, para mim, é uma das biografias mais lindas. Um homem que viveu, vamos falar assim, 53 para 54 anos ininterruptos, pregando sobre Jesus. Um pastor normal prega a média 100 mensagens por ano. Ele pregava 780. Já pensou? Seis vezes mais do que o normal. Então, isso assusta, né? Isso assusta para os nossos dias. Na verdade, quando eu li os Heróis da Fé, eu parei num determinado momento, falei, meu Deus, eu não tenho nem coragem, como é que eu vou continuar de tanta vergonha? Pois é. Porque era cada coisa que aqueles homens faziam. Eu li uma biografia recente agora, um livreto, 38 páginas, você lê com duas horas. Só que eu demorei dias, porque eu estava lendo sobre o avivamento no país de Gales, em 1904, com o pastor Ivan Roberts. Muito bom. Então, em dois anos, foi um avivamento extraordinário, que culminou no avivamento da Rua Azusa, em 1906. Mas, voltando a John Wesley, há um tempo atrás, um grupo de estudantes foi visitar a casa de John Wesley. Aí viram onde ele orava, viram tudo lá, visitaram o museu. A casa desse tornou um museu, né? E foram visitar essa casa e tal. Um grupo de jovens seminaristas, pertencem a um seminário, a um curso teológico muito bom. E, no final, quando eles foram embora, entraram no ônibus, estava faltando um. E o coordenador daquela excursão voltou lá e foi procurar esse jovem que estava faltando. Quando ele chegou lá, ele viu um jovem orando numa mesma poltrona onde John Wesley orava. John Wesley acordava às quatro da manhã e ele tinha um momento de meditação de quatro até às oito, mais ou menos, e ele orava e meditava na Palavra de Deus. E quando o coordenador chegou perto daquela poltrona e encostou no ombro dele e falou assim, Billy Graham, levanta aí e vamos embora, só falta você. Era ele que estava lá orando e ele pediu o seguinte, olha o que o pastor Billy Graham falou, Senhor, me usa com a mesma ousadia, com a mesma força que o senhor usou John Wesley. E nós conhecemos quem foi o pastor Billy Graham. Essa expressão dele, Carol, eu contei essa história para ilustrar o tanto que isso é forte. Quando ele falou que tem vários caminhos que se chega a Jesus. O principal caminho é a Palavra de Deus. Mas quando ele quis dizer de vários caminhos é que há várias formas que alguém pode conhecer a Jesus. Agora, de Jesus, o nosso intermediador, o nosso mediador a Deus, aí é só Ele. sem Jesus ninguém vai ao Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, para chegar a Jesus, nós podemos chegar a Jesus por um hino que nós ouvimos, por uma mensagem que nós ouvimos, por um folheto que alguém me entregou, por uma mensagem de WhatsApp que alguém me mandou. tem várias formas de eu conhecer Jesus. Agora, para mim, conhecer o Deus Todo-Poderoso que quis me salvar, aí é só por Jesus. Então, essa expressão dele é muito profunda. Talvez faltaria tempo para a gente argumentar sobre isso. Mas é muito profundo isso aí. E ele não estava errado em pensar, em agir, em falar desse jeito. É muito legal essa expressão dele. Muito bom. E Jesus falou isso depois, né? Lá está lá em João. Se eu não me engano, é João 14? Uhum. Eu sou o caminho e a verdade. 14,6. Muito bom. Eu sou o caminho e a verdade. A vida ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Se não por mim. Ele falou ao Pai. Ao Pai. Mas para Jesus, olha quantas pessoas chegaram por Jesus em caminhos diferentes. Uhum. Formas diferentes também. Alguém é curado. Opa, quem te curou? Jesus. Nó, que maravilha. Aí Jesus vai apresentar o quê? O Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, né? Só que a gente vê isso em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele não é vai, né? Ele fala, ninguém vem ao Pai. Verdade. Quer dizer, eu também sou. Verdade. Não consegue ir ao Pai se não passar por Jesus. Ele é a porta. Tanto é que ele falou em João também. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e encontrará pastagens. Ele falou isso. Glória. Muito bom. Falando como igreja, como noiva do Cordeiro, nós temos a melhor mensagem mesmo a ser transmitida. Nós falamos que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna com Deus. É uma realidade. Verdade. Às vezes a gente acha que não é, sei lá, mas é uma realidade. É uma realidade. A segunda vinda, o arrebatamento, a vida eterna. Carol, entre os gregos, né? Vamos falar assim, entre os filósofos modernos. Quando eu falo moderno, eu estou falando da época de Paulo para cá. Porque a gente fala da filosofia. Vamos falar 300 anos antes de Cristo também, na época do auge do Império Grego. É, surgiu e começou a... Vamos falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os filósofos, eu gosto da filosofia. Mas um filósofo moderno, Sêneca, um dos que viveu na época de Paulo, foi contemporâneo a Paulo. Sempre havia uma preocupação entre os filósofos. Tanto é que Sêneca escreveu vários tratados. Da tranquilidade da alma, da paz do espírito, da vida pós-morte. Então, sempre houve um questionamento entre as grandes mentes, as mentes brilhantes, do que seria pós a morte. Só que a Bíblia, Carol, é muito clara nisso aí. A vida pós-morte? Claro que é. A verdade é que a nossa vida começa depois que a gente morre. Depois que a gente morre. Não é? Jesus falou um negócio muito interessante. Eu encerro aqui. João 11, 25. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Olha que interessante. Mesmo que esteja morto, o corpo morreu. Mas vai chegar um dia que esse corpo vai ressuscitar e ser transformado. Então a igreja prega, confia, professa e morre por essa verdade. É só a igreja que faz isso. Mais ninguém. Mais ninguém. Só a igreja. O próprio Jesus fez isso. Ele morreu para nos salvar. Para nos salvar. E assim como ele ressuscitou, a igreja também vai ressuscitar os que morrerem em Cristo. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. É uma verdade bíblica real. Isso é tão certo como essa conversa nossa aqui. É realidade mesmo, né? Verdade. A gente está aqui é só de passagem. Muito bom. O que eu ia comentar com o senhor para encerrar. Vendo um desses negocinhos aí, nem foi no Rios, no Instagram. Eles abrem aquelas caixinhas de perguntas. E um determinado jovem cristão, né? Ele fala muita coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia. Lá no aperteio dele. E isso é uma pergunta assim para ele. Por que vocês falam tanto da volta de Jesus? E ele respondeu o seguinte. Porque é uma realidade. E depois que ele voltar, a gente não vai poder falar mais. E tem hora que a gente acha que essa realidade está longe, né? E depois, realmente, a gente não vai ouvir a gente. A gente não vai poder falar mais. Verdade. Já aconteceu, né? É surpresa porque ainda não aconteceu. Mas é a mensagem mais urgente, Carol, que nós, igreja, precisamos pregar. E deve ser a nossa ansiedade. Por isso que a última oração de Apocalipse, Apocalipse 22, 17, você não me fala, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E está chegando esse ponto. Quando a igreja perceber que não nos cabe mais aqui nessa terra, nós devemos fazer essa oração. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quando o Espírito juntar a noiva e a noiva juntar o Espírito, o Espírito Santo, e os dois clamarem dessa forma, vai acontecer. É a mensagem urgente. 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 É a mensagem urgente que a igreja deveria pregar. Precisa pregar. Pastor, muito obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui. Que Deus abençoe. E eu vou pedir o pastor para deixar uma mensagem final para vocês. E até a próxima edição. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Carol, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe sua vida grandemente. E a mensagem que deixo é essa. Tem o texto de Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. É a mensagem urgente que nós devemos pregar, ensinar e lutar por ela. Realmente o céu está muito perto de nós. Tudo que está acontecendo nos mostra que Cristo breve virá. Então, encerra com o versículo de Amós 4, 12. Prepara-te ao Israel para encontrá-los com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Amós. 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 Obrigado.